Então, seu Ricardo, em que posso ajudar? Doutor, é o seguinte, faz um mês que casei com uma moça virgem, mas eu não tô conseguindo desvirginá-la, o meu bilão não entra. Ah, tudo bem, isso é normal. Vou te receitar uma pomada lubrificante, passa no bilão que vai entrar. Seu Ricardo, o senhor aqui novamente, algum problema? Doutor, passei a pomada como o senhor mandou, mas mesmo assim, o bilão não entrou. Vou receitar outra pomada, essa é um pouco mais cara, mas vai dar certo, passa direitinho que vai entrar. Senhor Ricardo, não me diga que... Não entrou. Assim não é possível, não dá pra acreditar. Olha, vamos fazer uma última tentativa. Leva uma amostra dessa pomada, ela foi importada da Escócia. Só tem um detalhe, você tem que passar ela no seu amigo aí e depois enfiá-lo num copo com leite. Só assim ela vai funcionar. Você de novo não funcionou? Doutor, não entrou. Como? O bilão não entrou no copo. AHAHAHA